Olá, inegavelmente o senhor prefeito de Taubaté demonstra seu talento em criar factoides em série para desviar a opinião pública e a própria imprensa de uma análise mais acurada em torno de graves denúncias que pululam a cada instante em sua administração. Na semana que passou, o noticiário girou em torno da romaria promovida pelo burgomestre Taubatiano à Aparecida para agradecer à Santa sua vitória obtida na votação da Câmara Municipal, que por seis votos contra oito arquivou o processo de sua cassação. Ora, tal gesto pessoal, particular, não entendi por que foi transformado em manchete pela imprensa regional. Por outro lado, mesmo considerando que o poder de Nossa Senhora é incomensurável, não creio que a Imaculada interfira na justiça dos homens, exercida pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Judiciário Paulista. Agora é ver para crer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho